As duas já pro diretoria Eu não admito isso na minha escola Está cada vez mais perigoso deixar você nesse mundo Está na hora de eu tentar te levar pro seu mundo Mas como? A Preds eu estava vendo um livro Que tinha você e sua espécie Talvez esteja escrita alguma forma De como você possa voltar pro seu mundo Tá bom, então vamos lá Veja, Tine, esse é o livro Olha, aqui fala sobre o escudo mágico Mas não tem como A gente não sabe onde ele está A não ser... Ah não, você não está pensando em usar sua mágica, né? Mas é o único jeito É a nossa única chance Tem certeza? Tem Tine, como você está se sentindo? Eu estou me sentindo fraco Mas o importante é que eu consegui visualizar o escudo Na verdade, o escudo nunca saiu daqui Ele sempre esteve aqui numa parede secreta Agora vamos, Tine Você está pronto? Estou Ah não, aquela magia está vindo Hora de usar o escudo Conseguimos Eu não acredito Conseguimos Que saudade que eu estava do meu mundo Que bom que você conseguiu voltar Agora com esse escudo Eu consigo voltar pro meu mundo Eu vou sentir muitas saudades Mas Não Não estava seguro pra você ir lá com a cocatrice É, eu sei Eu também vou sentir muito sua falta Você foi uma ótima protetora Eu nunca vou esquecer de você Eu também nunca vou esquecer de você, Tine Tchau, coloratura Tchau, Tine Vou sentir saudades Como punição Vocês vão ficar Sem direito De ir pra casa nesse final de semana O que? Ah não Fala sério Isso não é possível Você quer ficar dois finais de semana com a cocatrice? Com licença, diretora Candice Pois não, coloratura Quero falar uma coisa em defesa da Pretzel Sim A Pretzel Fez aquilo pra me defender Pois a cocatrice tinha pego algo que era meu Ela não quis me devolver de jeito nenhum Então a Pretzel fez aquilo pra me poder pegar Mentirosa Você é uma mentirosa Por favor, cocatrice Silêncio Mas vocês sabem que eu não admito isso na minha escola Pônes brigando no porão Eu assumo toda a responsabilidade De culpa da Pretzel Porque na verdade Ela não tem culpa de nada mesmo Então você está ciente De que você ficará um final de semana Na escola Já a cocatrice ficará dois Por demonstrar comportamento rebelde Inaceitável Totalmente inaceitável Eu não mandei você se retirar, cocatrice Oi Obrigada Não precisava ter feito isso É pra isso que servem as colegas de quarto Ah, mamãe Que saudade Vamos, vamos pra casa Então, como é seu colega de quarto? Ela é maravilhosa Eu adorei ela Então, vamos lá Tchau, tchau.